Você não odeia quando isso acontece? Eu também odeio, dá vontade de jogar o disco fora, né? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver esse e qualquer outro problema de disco de vinil em menos de 5 minutos. Espera um pouquinho, vai rodar a vinheta e já que eu te ensino. Muito bem, meus amigos. Nesse vídeo eu realmente vou ensinar vocês a resolver defeitos em disco de vinil em menos de 5 minutos e com menos de R$1,00. O que acontece? A maioria desses arranhões em discos, eles são, não digo removíveis, mas eles são amaciáveis, vamos dizer assim. Dá para a gente amenizar um pouco o estrago. Não dá para tirar, tá? Se você está achando que dá para restaurar o disco de vinil, deixar ele impecável, não. Isso esquece, não tem como. Agora, tirar essas falhas, essas travas, os pulos, isso dá para fazer na maioria dos casos, tá? Quais que são os casos que dá para fazer? Quando o risco, ele é assim, ó. Ele é perpendicular ao sulco, ou seja, os sucos vão assim, os riscos vão assim ou em diagonal. Esse disco aqui é um prato cheio para a gente poder testar, ele está bem arranhado, ó. Tem muito arranhão. E esses tipos de arranhões, ó, são os tipos que a gente consegue resolver. Agora, arranhões que acompanham o sulco, por exemplo, a pessoa está aqui ouvindo o disco. Ó, demora para o toca-disco iniciar. A pessoa está aqui ouvindo o disco. Aí bateu a mãozona aqui em cima e marcou o sulco. Isso esquece, tá? Disco chiando, com marca de agulha, esquece. Isso não tem jeito. Agora, arranhões perpendiculares sim. Beleza. Primeira coisa que você tem que fazer, agora começa a contar os cinco minutos. Primeira coisa que você tem que fazer é achar o ponto que o disco está parando. Parando. É essa a música? É. Onde que é o toca? Aqui. Ó. Estou parando aqui. Ó. Enroscou. Entendeu? Você tem que ver... Deixa eu tirar o som. Tomar direito ao torol de graça. Ó, você tem que ver mais ou menos onde é que é. Mais ou menos nesse ponto. Beleza. O ideal, se der... Na verdade, até dá. Vamos desligar o toca-discos. Mais ou menos nesse ponto aqui. Eu acho que é esse lazarento aqui, ó. Está fazendo travar. Eu vou dar mais uma rodada. Mas eu tenho quase certeza que é ele. Você tem que encontrar... Se bem que tem... Se bem que tem um risco perpendicular ao sulco aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Dá para ver aqui que ele acompanha o sulco do disco. Pode ser ele também. Primeira coisa é você encontrar... O arranhão que está fazendo ele pular. Eu... Eu vou ser esperançoso. Tem mais um aqui também que pode ser, ó. Ele passa bem em cima. Eu vou ser esperançoso e achar que é esse aqui. Tá? Beleza. Identifiquei o arranhão. Agora a gente vai para a ferramenta que vai ser usada para tirar, ou pelo menos amenizar o arranhão. Uma ferramenta alemã. Tem que ser calibrada, tá? É isso aqui. Um palito de dente. Você vai vir... De preferência em ângulo, tá? Ou seja, deitado. Em pé não faz tanto efeito, por incrível que pareça. Você vem aqui. Identificou o arranhão? Você vai passar o palito de dente em cima. É esse aqui mesmo. Nossa, está um baita buraco, cara. Ó. Está vendo que está saindo umas coisinhas? Esse aqui é o motivo da maioria dos arranhões dos discos serem amenizáveis. Quando o disco arranha, parte do material de onde ele arranhou fica aqui dentro do sulco. Então você fazendo isso com palito de dente, você tira o que dá para tirar de material. Então você ameniza o arranhão. Você não tira. O disco realmente está danificado e não vai ficar novo mais. Mas pelo menos, você não vai ter a trava. Você vai passando, você vai ver que vai sair um monte de sujeirinha branca. Igual está saindo aqui. E não é pó do palito. Por incrível que pareça. É a sujeira de dentro do sulco que está saindo junto. Mas eu tenho certeza que é esse aqui que está fazendo enroscar. Tem um baita de um buraco aqui. E vai passando. Até você sentir que ele está levinho. Esse eu não sei se vai ter jeito não. Nossa, está um baita de um buraco. Com a unha dá para sentir. Pronto. Não sei se esse é o arranhão. Mas o mais provável é que seja. Depois que você identificou o arranhão. Você vem com o palito. E vai passando até você sentir ele bem amenizado. Olha a diferença. É o mesmo arranhão. Olha a diferença dele para cá. Daqui. Para cá. Você vê que ele ficou até mais fino. Você tirou toda a sujeira que está aqui dentro. E o negócio é que na maioria dos casos é essa sujeira que faz a agulha pular. Você entendeu? Vamos esperar ele engatar. Vamos ver. Será que resolveu? Eu acho que já passou. Olha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Viu? Passou. Olha. De novo. Vamos ver se foi sorte. Viu? Resolve, cara. O negócio é bom. Você não dá nada. Você não dá nada para o palitinho de dente. Mas o bichinho faz milagre, cara. Eu vou procurar mais um disco que esteja zoado. Para a gente poder fazer um tirateima. Eu queria dar um exemplo melhor para vocês. Mas eu não lembrei de um disco que estava arranhado. Olha. Aí eu achei esse da Xuxa que está pulando bem no comecinho. Olha. E está pulando bastante. Olha. Mas o disco já está zoado. Eu só estou fazendo isso para poder colocar no vídeo. Coitado da minha agulha. Agora. Como é um disco que está bem no começo. Eu acho que vai ser mais fácil de identificar. E esse aqui, será? Tem cara de ser. É um... Com certeza é um que está aqui no começo, cara. Agora, aonde? Esses pontinhos brancos eu acho que é poeira. A maioria sempre é. E esse aqui? Não. Esse aqui está só no início. Ah, é esse aqui. É esse lazarento aqui. Olha o tamanho do arranhão. Será que eu dou conta desse? Eu não, né? O palitinho. Tirando o sujeirinho. O palito já está ficando meio gasto. Mas eu acho que ele ainda vai dar conta. Você vê como o arranhão vai ficando mais fino, né? Não sei se eu falei isso, mas não precisa fazer muita força. Não precisa pressionar muito o palito aqui. É uma pressão normal. Tipo, é o peso da mão. Você solta o peso da mão em cima e vai. Eu sei que isso varia de mão para mão, mas... É uma referência que eu acho que vocês entenderam. É um peso moderado. Vamos ver se o palitinho resolver esse risco aqui. Resolve qualquer coisa. O ideal também, depois que você fizer isso, é lavar o disco. Porque você vai ficar passando a mão, enchendo o disco de gordura. A própria sujeira que sai daqui, ela encrusta nos sulcos do lado. Pode dar problema mais tarde. Então, terminou de fazer isso. Viu que resolveu? Dá uma lavadinha no disco. Vou falar para vocês que eu acho que esse aqui não vai não, hein? Esse está muito fundo, cara. Eu estou sentindo ele passar aqui no palito. Esse arranhão está muito fundo. Se resolver esse aqui, sem brincadeira, resolve qualquer um. Esse eu estou passando até com um pouquinho mais de força para ver se dá jeito. Porque está muito fundo. Vamos ver. Mas vamos ver. Se não resolver de primeira, a gente passa de segunda. Aumentar o volume. Correr o risco de tomar direito autoral. Será que vai? Fala para mim se não é bom. Olha. Pulou uma. Fala para mim se o negócio não é bom. Fala para mim, cara. O negócio é bom para caramba. Eu vou tentar tirar esse outro pulinho só de sacanagem. Onde é que estava? Acho que estava por aqui. Aqui. Eu vou tentar tirar esse pulinho que deu só de sacanagem. Só para deixar de 100%. Só que acho que eu vou pegar outro palito. Porque esse aqui já está meio... Esse aqui já está surrado. Espera um pouquinho. Pronto. Vou pegar um novo que é melhor. Palito barato. Compra palito de qualidade, tá? Não compra palito barato, não. Porque ele vive quebrando a ponta. O bom é que ele tem essa pontinha mesmo, né? Para ele poder entrar no meio do sulco e limpar. Mas esse aqui... Ele é tão barato, mas tão barato que a ponta dele quebra, cara. Olha. Enverga, quebra. Ai, Gina, como você faz falta. Você vai sair. Você vai tocar perfeitinho. Vai tocar perfeitinho. E olha. Uma coisa. Não estraga os outros sulcos, tá? Você pode passar isso aqui à vontade, que ele não vai estragar os sulcos em volta. Ele pode deixar alguma marca física no disco, tá? Onde você passar o palito. Mas ele não estraga os outros sulcos. Pode fazer sem medo, tá? Não é porque é um disco da Xuxa que eu estou fazendo desse jeito, não. Pode fazer isso com qualquer disco, sem brincadeira, cara. Vai, vamos ver. Vai falar que o palitinho não é bom. Vai falar que o palitinho não é bom. Olha aí. Palitinho é bom pra caramba, cara. Fica a dica pra vocês. Resolver problema em disco de vinil. Palitinho de dente. Em menos de 5 minutos você resolve a grande maioria dos problemas. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Essa ideia é maluca. Eu acho que alguns de vocês já conheciam. Mas pra quem não conhecia, eu acho que vai ser um vídeo bem interessante. Obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau.